Eu tô cantando e sempre entrando também? Você sabe que a gente já tá com uma coisa É só como ele se mudava E vai, 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 vai... E vai! E baby hits me down You gotta talk I still don't turn around E eu sei Que é só como você pode E aí 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 E aí